Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, né? Depende do horário aí que vocês estarão vendo esse vídeo. Gente, hoje eu vou começar, né, aqui, recuperar aqui, resgatar as minhas suculentas, porque, olha, elas ficaram doentes, né? E aí meu marido preparou um produto ali pra mim e eu andei pulverizando elas, eu detetizei elas e, ó, aqui ela já sarou, olha que gracinha que tá o miolinho dela. Então elas já recuperaram e agora eu vou tá passando elas pra outros vazinhos, vou começar a replantar. Eu não vou tá plantando muito hoje porque eu tenho pouca terra aqui na cidade, né, que eu não trouxe, então eu vou tá, começar a replantar algumas aqui. E aí, conforme eu for trazendo a terra, eu vou transplantando de vaso, vou tentando recuperar elas porque, olha, estão muito abandonadas, mas eu vou tá tentando aqui recuperar algumas que eu posso. Essa aqui, tadinha, tava tão bonita, olha como tá ficando. Então, esses dias tá meio corrido, mas eu vou, hoje eu vou começar por essas duas aqui, ó. Ó, essa carancolata, eu vou colocar as duas em um mesmo vaso e eu não sei se eu vou decapitar, se eu vou tirar inteira e colocar no vaso, ainda vou decidir aqui. Mas já vejo o que eu vou fazer aqui e vou gravando que eu vou fazer isso junto com vocês aqui, pra vocês verem o processo, né. Vou começar a transplantar elas porque todas estão precisando de ser transplantadas. Os vasos tão pequenos, a terra, o substrato já tá bem velho. Então, vou ver o que dá pra fazer aqui. Então, gente, aqui eu já peguei o baldinho, né, vou tá plantando nesses baldinhos aqui. Eu já fiz os furos aqui no fundo. Eu vou tá reaproveitando esses baldinhos, que é da construção nossa ali em cima. Então, eu vou tá reaproveitando eles pra me tá replantando aqui as minhas suculentas. Eu vou tá misturando aqui um pouco desse substrato com um pouco de terra que eu trouxe da roça. Então, eu vou colocar meio que metade, metade de substrato e metade de terra. Mais ou menos essa quantidade. Vou colocar tudo junto aqui, vou dar uma misturada. Vou misturar bem aqui a terra com o substrato. Depois que eu misturar ele, eu vou tá utilizando ele pra encher ali o vazinho. Eu já tenho aqui, gente, a minha faca. Eu já esterilizei ela, já passei álcool, já limpei. E eu vou tá decapitando. Eu decidi que eu vou decapitar e vou deixar o tronquinho aqui pra ver se brota e me traz outras mudas, né. Também decapitando, eu já deixo um pouco dessas folhas que estavam doentes pra trás. Porque ela já sarou, mas mesmo assim, eu vou ter que tirar essas folhas, né. Então, eu vou decapitar aqui. Já passei a faca, hoje as cabeças vão rolar. Vou cortar também essa aqui, vou decapitar também essa daqui. Essa aqui eu vou deixar só uma folha e vou decapitar ela aqui pra ela não sair muito curta. Senão vai ficar muito pequenininho. Vou deixar aqui, ó. Eu vou pegar a canela. Eu tenho canela em pó. Vou tá passando canela em pó aqui pra cicatrizar. Tanto nesse caule quanto nesses aqui, né, que foram decapitados. E esses aqui eu vou deixar ali pra eles brotarem. Depois, mais pra frente, eu mostro pra vocês. E esses aqui é os que eu vou tá plantando. Vou tirar aqui mais uma... Mais umas folhas. Pra dar espaço, né, pra mim colocar na terra. E vou tá passando uma canela em pó aqui pra dar uma cicatrizada. E já vou tá plantando ela. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como que... Como que vai tá. Gente, eu furo aqui os meus baldinhos, as minhas vasilhas plásticas. Que eu tô... Que eu uso pra plantar aqui as minhas suculentas. Eu uso aqui um ferro de solda. Eu ponho ele lá pra esquentar. E venho, olha. Fazendo aqui os furos. Aí eu faço aqui a quantidade de furo que eu quiser. Super rápido a gente faz isso aqui. Só deixar o ferro de solda esquentar, né. A gente liga ele lá. A tomada e deixa ele esquentar, ó. Rapidinho. A gente faz bastante furos aqui, a quantidade que a gente quiser. Aqui eu já vou pegar a canela em pó. Vou botar um pouquinho de canela aqui na mão, olha. Vou vir aqui com o tronquinho dele, ó. Com o caule e vou bater aqui, ó. Aonde eu tirei também as folhas, eu gosto de estar colocando. Porque se ferir um pouquinho ali, ó. Com a canela, vai cicatrizar, né. A canela é cicatrizante. Eu já usei também o... Eu já usei também a cola instantânea. Porém, eu prefiro a canela em pó. Vou deixando ele aqui do ladinho. Vou colocar a canela em pó aqui também. Assim não tem perigo, né, de... De entrar fungo, de melar. Aí. Agora esse aqui eu deixo ali no cantinho, pra eles brotarem. E vou estar plantando essa daqui. Vou colocar aqui algumas pedrinhas que eu tenho no fundo. Se eu tivesse mais, eu colocaria aqui uma camada mais... Mais grossa de pedras. Mas como eu não tenho, e eu não vou sair agora pra pegar. Vou colocar aqui um pouco de areia. Como o meu balde é bem fundo, então eu vou colocar aqui uma camada de areia. Hoje eu tô sem o carvão. Porque se eu tivesse o carvão aqui, eu também colocaria um pouco de carvão aqui. Isso aqui é bom, gente, pra areia, as pedras. É bom pra fazer a drenagem, né, da água. Pra água não ficar parada. A suculenta, ela não gosta de água parada, de muita água retida, né? Quando a gente fazer a rega, ela não fica com água retida. Geralmente eu faço a decapitação e espero uns dias, pra depois eu tá colocando na terra. Porém, eu também já fiz e já plantei direto e deu certo. E essa aqui também eu vou tá plantando. Aqui a minha terra, o meu substrato foi a conta desse baldinho aqui, né? Então não vai dar pra me plantar outra, vai ser só essa aqui mesmo. Depois, o dia que eu for na roça, eu trago mais terra de lá e vou continuar plantando. E aí eu vou mostrar pra vocês, depois de plantadas, eu mostro pra vocês. Aqui eu só vou vir e colocar ela aqui na terra, olha. Como eu vou plantar as duas no mesmo vaso, né, então eu vou colocar aqui nesse espaço. Eu só vou colocar ela aqui e deixar. Agora aqui ela já enraíza, daqui mesmo ela já forma o pezinho. Aí hoje eu só vou tá plantando essa, como eu falei pra vocês, eu não tenho mais terra, né? Também meu substrato acabou, preciso de pedir mais pro meu marido pra ele trazer mais um saco de substrato pra mim. E hoje é essa, gente. Depois, as próximas que eu for plantando, eu vou mostrando pra vocês. Pronto, gente. Aqui eu já transplantei essa aqui, né? Eu não tinha mais substrato pra misturar na terra, porém eu coloquei só na terra mesmo. Tem algumas aqui que eu já plantei só na terra e tá dando super certo. Então, eu transplantei essa. A carancolata, né, que eu já tinha falado pra vocês. Essa daqui também, que eu aproveitei esse vasinho que eu tinha tirado uma outra e coloquei ela ali. E eu vou agora tá acompanhando aqui também. Transplantei a minha arvorezinha da felicidade. Vou mostrar ela ali pra vocês. E vou aqui colocar uma água nelas, que elas tão muito secas. Fui pra roça esses dias, né? Tava muito corrido, não deu tempo. Deu vim aqui dar uma regada, uma cuidada nelas. Olha lá o hortelã, tá até murchando, olha. E esses dias tava chovendo bastante, né? Porém, ontem, dois dias já que passa com uma estiagem maior. E aqui também, aqui é cobertura aqui em cima, então não chove aqui de baixo. Mesmo que esteja chovendo, essas que tá na beiradinha aqui, né, ainda pega chuva. Mas essas que tá mais pra dentro ali, não pega. Então, agora eu vou tá regando elas aqui. Vou mostrar um pouquinho da árvore da felicidade pra vocês. E a gente encerra essa partezinha aqui. Aqui também, essas aqui, eu vou tá transplantando todas. Conforme eu for trazendo terra da roça, eu vou tá transplantando elas. Olha o rabo de macaco, gente. O passarinho tá sentando aqui em cima, olha. Faz cocô nele, olha como é que ele tá ficando. Mas eu vou tá transplantando todas elas. Olha essa daqui, tá com uma haste floral linda aqui, olha. Tô com dó de tirar. Deixando aqui mais um pouquinho. Olha aqui, que coisa mais linda, gente. Tá maravilhoso, ó. Orelha de gato, né, eu acho. Não sei. Preciso de estudar mais sobre o nome das suculentas. Essa aqui foi que a praga pegou ela, né. Olha como que ela ficou. Agora que eu tô tirando essas folhinhas, ó. Assim, pra ela ganhar força e voltar a sair. Porque ela ficou destruída. Eu cortei ali a copada dela, ó. Eu decapitei ela e plantei aqui. Mas agora eu vou tá passando o remédio mais uma vez aqui. Mas eu acho que agora elas vão sair bem. Aí coloquei lá de baixo, ó. Os dois tronquinhos que eu decapitei da carancolata. E é isso, gente. Vou encerrando aqui essa parte desse videozinho aqui. Só queria mostrar pra vocês um pouquinho. Depois eu mostro, vou mostrando a atualização, né. Como é que vai ficando, ó. Tá tudo tão seco. Vou tá colocando uma aguinha nelas agora. E durante a semana aqui, que eu quase que vou pouco pra roça, né. Aí eu consigo cuidar melhor delas. No final de semana, pra mim, fica meio difícil. Olha que coisinha mais linda, gente. Que tá essa rosinha de pedra aqui. Maravilhosa. Oi, pessoal. Já tô aqui na roça, gente. E aqui, ó. Quero mostrar pra vocês o pé de limão. Que eu mostrei lá no primeiro vídeo, né. Que eu tava apresentando o sítio. Esse pé de limão aqui, ó. É esse aqui. E o outro que tem aqui. Que ele tava abandonado, né. E ele tava todo sem folha. E aí meu marido pegou e jogou um produto nele aqui. Um adubo, eu acho. Não sei o que é. Olha como que ele já tá enfolhadinho, gente. Tá verdinho, olha. Ele já tem bastante limão. Vou... Olha, agora eu tô indo na casa do meu tio. Eu vou lá apanhar mais um pouco de pera, né. Pra gente tá fazendo mais um pouco de compotas. E depois eu vou gravando mais alguma coisinha pra me mostrar pra vocês. Ali na frente tem as caixas de abelha. Os caixotes de abelha do meu tio. E eu vou tá mostrando pra vocês a hora que chegar ali perto. Só vou falar mais baixo a hora que chegar ali. Porque eu tenho medo delas me atacar. Olha aqui, gente. Aquela água que eu mostrei lá no primeiro vídeo. Olha, ela passa... Lá, a casinha tá lá longe, né. Essa água aqui, aquela água que eu mostrei lá embaixo. Perto daquela moita de bambu lá que eu mostrei no primeiro vídeo. Ela vem aqui em cima. Ela vem de lá do alto da serra mesmo. Nasce lá na... Uma pedra lá no alto da serra e desce por aqui. Gente, aqui é os caixotes de abelha que eu falei pra vocês. Não sei se quem já tá aqui no canal há mais tempo. Vocês viram aí outro dia, né. Que eu levei feijão. Umas coisas que meus tios me deram aqui na roça. E também tinha um vidro de mel. E aqui, ó. O mel daqui é totalmente orgânico. Meu tio não trata das abelhas. Porque ele... Ele... Olha, elas tão voando ali, ó. É que até hoje tá calor. Elas tão bem alvoroçadas. Olha, a gente sente o cheiro do... Assim, da cera, do mel. A gente vai passando aqui e a gente sente o cheiro. Olha lá embaixo, gente. Que tanto. Olha lá. Eu tô falando mais baixo porque eu tenho medo delas me atacar. Porque eu tô bem pertinho dos caixotes. E essas abelhas dele aqui são aquelas... É... Eu não sei se é africana, mas é aquelas que atacam, né. Elas têm ferrão e elas atacam. Então, eu tenho medo de passar conversando. A gente fica quietinha. A gente ouve até o barulho zunido lá dentro da caixa. E eu queria mostrar pra vocês um pouquinho. Aí, a Dilso Meliponário. As abelhas do meu tio. Só que essas aqui têm ferrão. Aqui, gente. Isso aqui é as jabuticabeiras daqui da casa do meu tio. Aqui do meu avô. São duas dessas menorzinhas. Ali tem outra do lado de lá. É... O ano passado eu fiz licor de jabuticaba com as jabuticabas daqui. Esse ano eu vou estar, na próxima safra, na próxima produção, eu vou estar fazendo novamente. E eu vou gravar pra vocês. Aqui, ela já tá cheia de florzinhas. Não sei se vai sair na câmera aí. Não foca. Mas já tá cheia de florzinhas pra abrir. E o ano que vem... Ano que vem não, né. Acredito, acho que final de ano, mais ou menos. É, porque aqui tem jabuticaba. E eu vou estar fazendo e vou estar gravando pra vocês. Uma coisa também que eu quero mostrar, gente. Não sei se vocês conhecem. Essa folha aqui, ó. Chama taioba. Aqui o pessoal come ela refogada. Mas ela refogadinha igual couve. Eu acho gostoso. Mas não é todo mundo que gosta, né. Ela é uma planta punk, né. É uma... Ela tem muita vitamina. Ela é muito boa pra saúde. Eu já andei pesquisando sobre ela. É todas folhosa. Verde escuro, né. Aquele ali é o inhame, gente. Olha ali, ó. O inhame. Olha a diferença da folha de um pra outro. Tem quem confunde, mas... A gente aqui que foi criado na roça sabe a diferença de um do outro, né. É bem diferente um do outro. Já... Eu vim aqui no meu tio um pouquinho. E depois... Vim aqui pegar um cacho de banana que ele me deu. Ali o caneavialzinho deles, ó. Pra fazer caldo de cana. E ali tem outras jabuticabeiras também. Aquelas ali foi meu pai que plantou. E... Vou ali dar uma olhada na leitoinha. Que o meu irmão deu pra minha menina. E depois que faz tempo que eu não vejo ela. Nem sei se tá aqui nesse mesmo chiqueiro. Mas eu vou aqui olhar se tá aqui. Vamos ver. Ah, tá aqui sim, gente. Ah, que gracinha. Olha como cresceram. Ah, que bonitinhos. Olha aí. Tá tudo aí. Olha que gracinha. Minha menina escolheu uma dessas pretinhas. Vou procurar uma abobrinha aqui pra me levar pra cidade. Tem uma ali, ó. Mas tá grande. Eu não quero grande assim, não. Eu quero menorzinha. Olha aquela ali que tamanhão, gente. Olha aqui. Olha que grandona é essa. Quero ver se eu acho uma menor. Pra mim fazer refogadinha. Aqui tem duas. Olha, aqui tem duas. Vou levar essa daqui, ó. Bem verdinha aqui, ó. Brilhosa aqui. Que linda, olha. Olha aqui, gente. Que gracinha. Isso aqui, o meu irmão plantou uma vez aqui. Eles plantam aqui mais pra tratar dos porcos, né? Às vezes alguém que vem da cidade, aqui na roça mesmo. Ali outra, olha que bonitinha. Olha que gracinha, gente. Não vou levar mais não, porque uma pra mim já é suficiente. Eu tô vindo aqui pra roça quase todos os dias. Então, eu prefiro ir pegando devagarzinho. E, olha, tem bastante. Olha aqui, tô produzindo bastante, ó. Eles plantam aqui mais pra tratar dos porcos. Mas, às vezes, alguém que vem aqui acaba levando. E, engraçado, que ele plantou o pé de abóbora aqui uma vez só. Olha lá, já tem madura. Olha, vou levar uma pra mim e fazer doce. Aí, meu irmão plantou uma vez só. Olha que linda, gente. Olha aqui. Olha a outra lá. Plantou uma vez só aqui. Depois, conforme elas vão crescendo assim, ó. Aí, elas apodrecem. E elas amadurecem, apodrecem aqui mesmo. E já nascem outros pés. E assim vai indo. Não acaba mais. Olha só. Pé grandão aqui. Tem abóbora de todo tamanho. Já tem madura. Tem na flor. Já tem verdinha. Que beleza. Aqui o outro porquinho, gente. Olha que bonitinho. Tem outro ali também. Do lado de cá. Esse aqui. E os meninos devem estar engordando. Vou apanhar uns limão aqui, gente. Vou ver se eu consigo achar uns limão aqui. Pra me levar pra cidade. Porque eu não gosto muito de usar vinagre pra temperar a salada. Ali, olha. Tem uns maduros ali. Tem alguns verdes. Vou estar apanhando uns limão aqui pra levar. Bom de vir na roça. De morar na roça. É isso, né, gente. Tudo fresquinho. Tudo orgânico aqui. Não tem agrotóxico em nada. A gente simplesmente sai no quintal, sai no terreiro e acha tudo aqui fresquinho pra gente tá colhendo. Ali, gente. A gente já começou ali. O pedreiro já começou a fazer a casa. Já fez ali hoje o gabarito. Amanhã já vai fazer a base da casa. E já tá começando. Agora nós já estamos voltando embora pra cidade. A hora que chegar lá eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu vou levando a roça. Já cheguei na cidade. Vou estar mostrando pra vocês aqui as coisas que eu trouxe, gente. Trouxe um frango caipira. Já trouxe ali também um cheirinho verde. Uma cebolinha, salsinha, manjericão. Manjericão eu tenho aqui na cidade. Eu tenho algumas coisas. Mas já trouxe tudo da roça. Trouxe aqui também uma banana. Que meu tio cortou lá pra mim, né. No pé da bananeira. E já tirou ela do cacho. Já trouxe toda despencada. Banana, maçã. Tava amadurecendo já. E conforme ela foi amadurecendo, o passarinho foi comendo. Então a gente perdeu quase metade do cacho. Perdeu não, né. Porque se os passarinhos comeu, a gente não perdeu. Aqui tem... Nossa, gente. Aqui tá uma mistureba, olha. Aqui tem limão tai chi. Tem pera. Tem chuchu. Eu vou estar separando tudinho aqui. Mais figo que eu trouxe pra fazer doce. Aqui tem abóbora madura. Tem limão caipira. E tem abobrinha verde. Vou estar separando tudo aqui. Depois mostro pra vocês. Aí, gente. Já tirei da sacolinha aqui. Deixei a pera aqui na sacola, né. Depois já vou estar lavando elas. E como a gente derrubou e ela caiu no chão. Então algumas, assim, ó. Esfolou um pouquinho, né. Sujou de barro. Porque hoje choveu lá novamente. A tarde. Deu uma chuvona lá. Depois passou. Mas eu já vou estar lá higienizando ela. Que eu vou fazer doce, né. Vou estar fazendo compota com ela. Aqui a banana, né. Banana maçã. Meu tio já tirou do cacho. Despencou toda ela pra mim. Já trouxe a despencada. Aqui tem um torresminho. Um toicinho de porco. Olha que delícia, gente. Porco caipira. Vou estar fazendo ele hoje. Aí aqui tá o limão caipira. O limão tai chi. Isso aqui é um figo do deserto. Minha menina gosta e trouxe. Eu não gosto muito, não. Mas ela gosta disso aqui. E aí tem as abobrinhas, né. Aqui a abóbora madura. O figo que eu vou estar fazendo mais doce. Pra guardar, né. Aí o frango caipira. Minha tia. Ele ainda ficou com penugens assim, ó. Que minha tia limpou rapidinho pra mim trazer. Porque meu marido tava com pressa. Que a gente ainda tinha que voltar na cidade. Antes de fechar os comércios. Pra ele comprar uns materiais de construção. Aí já o cheirinho verde, né. Depois eu já vou dar mais uma lavada no... Tirar as penugens do frango. Dar mais uma limpada nele, né. E já vou picar ele pra mim estar guardando. Pra hora que eu for fazer. Aí aqui também tem uma moranga. Que a minha tia me deu. E aí as peras eu já mostrei, né. Então é isso, gente. Isso aqui é a vida de quem mora na roça. De quem tem acesso, né. Aí a roça. Graças a Deus. Aqui a gente tem fartura. A gente vai pra roça. E a gente traz muita coisa, né. Ainda tinha caqui. Que eu não consegui. Não deu tempo de apanhar. Tem manga. Então tem muita fartura. Tem muita coisa, né. Tem couve. Tem coisas de hortas lá. Então, assim. Coisa que quando a gente vai pra roça. A gente traz muita coisa. Que às vezes não precisa nem ir na feira. Se a gente vai na feira. Sobra pouca coisa pra estar comprando. E é a fartura, né. De quem mora na roça. Graças a Deus. A gente tem fartura. Coisas orgânico. Coisa fresquinho. Colhido na hora. Lá no pé. E é isso, né, gente. É o privilégio que a gente tem de morar na roça. De ter família que mora na roça. É isso. Então, gente. Eu já vou encerrando por aqui. Queria só mostrar um pouquinho pra vocês. Das coisas que eu trouxe. Pra mim tá encerrando o vídeo, né. Já mostrei lá na roça um pouquinho como é que tá lá. E a casa começando, né. Daí eu vou tá acompanhando lá. Gravando pra mim. Tá mostrando pra vocês. Então é isso, gente. Forte abraço a todos. Deixa aí o seu joinha pra mim. Se inscreva no canal se não for inscrito. E é isso. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.